Na internet, a sua identidade é definida não com base em quem você é, e sim no que você faz, como faz, quando faz e com quem o faz, como interage ou reage a um vídeo ou uma postagem, o que compartilha, por que compartilha, quando e como você rola a timeline, uma página de uma rede social ou o quão rápido você decide clicar em algo, em uma postagem, em um vídeo ou um anúncio, tudo isso compõe o que é chamado de entropia. Entropia é a quantidade matemática que permite medir o quão perto um fato chega a revelar a identidade de alguém de maneira única, e essa quantidade geralmente é medida em bits. Não vou entrar nos detalhes técnicos chatos aqui, mas vou dar um exemplo bem cotidiano. Bem, eu não sei onde você mora, mas se eu tiver acesso ao seu perfil público no Facebook, agora eu posso saber quem você segue, os grupos que você participa, suas postagens, e a partir das suas postagens, eu posso analisar o seu padrão de escrita, seu sotaque, suas giras, cada informação dessa corresponde a um ou mais bits de dados de entropia, que somados, podem me fornecer com muita precisão qual é a sua cidade e até mesmo o bairro onde você mora. Mas veja, muitos de vocês já facilitaram o meu trabalho e já disponibilizaram tudo isso lá no seu perfil do Facebook. Ok, não há com o que se preocupar, já que eu não faria nada com essas informações. Até porque ela não é nada, chega nem ser a milésima fração de uma única gota em um oceano vasto de informações que o Facebook e as outras big techs coletam sobre você e sobre sua vida todos os anos. E a cada dado, cada bit de informação é agregado a outro e a outros e a outros até compor um perfil único e exclusivo sobre você. É o que chamamos de impressão digital. A sua marca, o seu jeito de caminhar pela internet. E se você é um daqueles que não se preocupa nem um pouco com a sua privacidade, essa impressão será exclusiva entre os mais de 2 bilhões de usuários que acessam a internet todos os dias. E isso expõe, inclusive, a completa inutilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada lá na União Europeia e acabou de ser aprovada aqui no Brasil, com o status de A Grande Vitória do Direito à Privacidade Individual. Caso a PEC seja aprovada no Congresso e sancionada pelo governo, a privacidade dos dados digitais vai ser considerada um direito fundamental do cidadão. Ah, tá. Agora eu fiquei mais tranquilo. Meu direito à privacidade vai ser garantido pela Constituição Federal? Besteira total, as empresas não precisam dos seus dados pessoais. Bastam elas analisarem o seu perfil de navegação, como você age na internet e os metadados, ou seja, a história por trás dos dados. Data e hora na qual você navegou, pra quem você encaminhou a mensagem, de onde veio, pra onde foi, marque modelo do aparelho, tipo versão do sistema, tipo versão do navegador, tipo versão do aplicativo, resolução da tela, status da bateria, status da rede, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, NFC, dezenas de sensores. E a preocupação de burocratas é que essas empresas comecem a coletar seu nome, sua identidade, ou seu endereço de residência? Mas com tantos dados, será que isso é realmente necessário? Óbvio que não, porque elas já criaram uma identidade digital exclusiva e única sobre você. E agora que o Facebook possui a sua impressão digital, ele consegue rastreá-lo onde quer que você vá, até mesmo você que não frequenta mais a rede social principal do Mark Zuckerberg. Uma centena de cookies de rastreio foram baixados para o seu dispositivo, enquanto você nem imaginava que isso existia, enquanto você acessava cada página na web, buscava por termos, vídeos, postagens, links, ou seja, tudo que foi produzido por você. Em termos de interação com a internet, foram coletados e armazenados em servidores, no que agora compõe uma espécie de palácio das memórias. Uma biblioteca digital vasta, com gigabytes de informações, todas elas associadas à sua identidade digital, que aumenta a cada dia. E tudo isso, se não for bloqueado, se não for impedido, vai criando, vai agregando bit a bit à sua impressão digital, deixando-a atualizada, para que nenhum detalhe sobre o seu caminhar na internet passe desapercebido. Por quê? Você pensou que o Facebook só estava lá no Facebook, na rede social? Bobinho. Ele está em toda parte. Ele faz acordo com inúmeros sites, blogs e portais, para colocar lá um rastreador, para seguir você onde quer que você vá na internet. Não importa se você esteja dentro ou fora do Facebook. É o que chamamos de cookies de rastreio. De onde vem o poder do Facebook e das Big Techs? Aí está a resposta. Da coleta massiva de dados dos seus usuários.